Deixa eu... vamos começar, né? Tem uma história pra contar aí. Uma história que vai o que, Geraldo? Vai abalar o Brasil, Diguinho. Vai abalar o Brasil. Ai, ai, vamos lá. Olá, Diguinho. Meu nome é Olegarinho Natone. Nasci no centro pulsante de São Paulo. Meus pais são retirantes e sempre vivi no limiar entre a merda... Vai lá, volta. Começar de novo. Olá, Diguinho. Meu nome é Olegarinho Natone. Nasci no centro pulsante de São Paulo. Meus pais são retirantes e sempre vivi no limiar entre a merda e a glória. A glória quase sempre era ter o que comer. No mais tenho 27 anos, casado. Tenho sete filhos e trabalho como porteiro. Sou muito forte, então também arrecado muita grana em lutas clandestinas de MMA. E o meu problema, segundo as pessoas que convivem comigo, é relacionado à higiene. Porém, penso que todos são hipócritas, porque acreditam que praticam... Que praticam ou já praticaram o ato em algum momento de suas vidas. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu sou viciado. Mas viciado mesmo em comer ranho de nariz. A famosa meleca, caca de nariz. Tatu. Vamos dizer assim. É incrível como me dá prazer, Jiguinho. Passar o dedo no nariz chega a ser melhor do que sexo pra mim. Tirar aquele ranho grudado e às vezes com um pouco de sangue junto é como se fosse uma missão divina. Como ranho em todos os lugares. Como ranho em todos os lugares. Não me intimido jamais. Em salas de espera, andando na rua, no corner do octógono, durante o meu período na guarita. E vou dizer mais. Meu apetite só abre depois de enfiar o dedo no nariz e na boca depois. Quando o muco não se fome, meu nariz é um desespero. Como tem imunidade forte, procuro lenços usados. Pego o ranho de outras pessoas. Introduzo no nariz. Aí saio correndo de cabeça erguida. Erguida. Pra secar e solidificar. É uma miscelânea de sabores. Nossa. Que coisa. Nossa. Vai morrer aí, hein, Diguinho. Quer água? Ai, que nojo. Nossa, Diguinho, meu, quer que eu pego água, cara? Pega uma agulha lá, mãe. Eu vou pegar água de verdade pra você, meu. Tô indo lá. Calma, Diguinho. Que nojo. Calma, Diguinho. Calma, cara. Calma, cara. Vai, que nojo. Que nojo, meu. Pega pra mim, só que eu pego. Espera aí o que... Ah, para, Diguinho. Para, credo. Para, para, meu. Espera aí. Espera aí. Ah, vamos voltar aqui. Gostei meu óculos. Ah, que mojo. Ah... Quando o ranho está muito mole. Costumo deixá-lo grudado de um dia para o outro embaixo da mesa, da guarita, da cozinha, da minha casa, da sala. Fica saboroso. Ah, sou como um cão que quer demarcar o território. Diga, eu sou maluco, você também come ranho. Devo me afastar de quem me condena, o Legarinho Natone. Pelo amor de Deus, quem escolheu essa carta? Puta merda, meu. Que nojo. Que nojo. Nossa, cara, credo. Diguinho, bebe água, cara. Ah, não. Tem água, tem a sua garrafinha lá, tem um copinho aqui. Bom, vamos ligar para o doutor Linguiça. Muitos ouvintes desligando o rádio por causa da história nojenta, né? Por causa do seu... Bom, mas aqui a gente não pode negar, são histórias que outros meios de comunicação negam, mas a gente... Diguinho, isso é porque tem um técnico da Alemanha que come caquinha de nariz durante o jogo, meu. É mesmo? Ah, eu vi, eu vi isso. Ele foi flagrado várias vezes já, ele ficou o tempo todo com o dedo no nariz, cara. Depois ele... O Papa Francisco também, Diguinho? Ah, o Papa também? Ele foi visto no avião comendo caquinha de nariz, meu. É, o Papa Catarro, né? Olha, muita gente vomitando junto com a gente, né? Cara, história muito nojenta. Muita gente passando mal, né? Meu, eu já te falei do cara que estava fazendo o Cooper na ciclovia da Radial, não? Não. Ele estava fazendo o Cooper na ciclovia da Radial e tinha um mendigo, assim, um senhor. Aí o cara fazendo o Cooper e com a boca aberta, né? Puxando o ar. Meu, ele passou bem na hora que o cara deu uma catarrada e entrou no dedo na boca. Que nojo, meu. Ai, meu Deus. Puta merda. Vamos lá, então. Vamos lá, aqui. Doutor Linguiça, né? Que absurdo, meu. Passei meio mal, Azar. Eu também, cara. Ficou vermelho, meu. Ah, vamos ligar aqui, velho. Foi o Doutor Linguiça que colocou meu número. Desgraçado. Vamos lá. Olha, muita gente passando mal, viu? Tava fazendo um lanche, começou a dar ânsia, né? Alô, é? Alucinada. Pô, apaga lá meu número. O Júlio Lima, momento meu vômito da madrugada. O Paulo Roberto, fiquei sem minha janta. Bela prestação de serviço, desgraçado. Ah, também aqui, ah, eu ia comer um patê de atum com pão, larguei na hora. O Cleiton Rocha. Porra, tava comendo suspiro, perdi a vontade. Que porra nojento. Vinícius, né? Fiquei imaginando aquela caca saindo do nariz, ó. Que nojo, né? O Márcio Haraguti. Que nojo, cara. Pior história, mas aposto que o Doutor Linguiça vai nos brindar com a sabedoria. Cara, eu nem lembro mais da história. Já esqueci tudo, tá? Ah, a zoeira, enfim, tem limites. Tô de boa na história de hoje, viu? Giovanni Graxa. Ninho tá chamando o Hugo ao vivo no programa. Porra, meu, que nojo. Tô passando mal, o Tetomão. Ninho tava comendo pipoca, perdi o apetite na hora. Sem moral, vai se lascar, desgraçado. Tô me rachando, a Paula Almeida, a Nicole da Costa, a Vitória, rindo de vocês, quase vomitando. Tem aqui com a gente a Ludmila Garrido, que história emocionante, né? Também aqui o Emerson Brito. Também aqui a Thayna Aburotô. Não vou escutar essa história, não. Putz, deu até embrulho no estômago. Vou lembrar disso o dia inteiro. Doutor Linguiça, uma história do Olegarinho Natone. Ele tem mania de comer ranho. As pessoas reclamam com ele. Ele pergunta se ele é maluco e se devo me afastar de quem me condena. No caso, as pessoas... Inclusive, eu tuitei uma foto. Tô retuitando agora. Ah, não, cara. É uma foto que vai agregar muito aí nessa análise. Não, não, já sei qual que é. Não vou olhar. É, sem dúvida, um caso que vai entrar pros anais do rádio brasileiro. É um caso flagrante de escatologia de conotação positiva, né? Que o Olegarinho tá fazendo. Aí eu pergunto. É que garoto ou garota não comeu ranho em alguma face da sua vida. Isso é natural. Você sabe, Diguinho, que além de psiquiatra, também eu sou pneumologista e educador físico, né? Tô até te levando à academia. Certo, com certeza. Eu posso afirmar que as propriedades do ranho são indispensáveis pros seres humanos. Como assim? Você tá louco? O cara comer ranho. Tá louco. No tocante de limpeza. Você sabe que o nosso nariz, quando a gente inspira e respira, é como se fosse um filtro. As impurezas ficam ali. E quando você enfia o dedo no nariz, você consegue alcançar partes que o lenço não alcança. Ou seja, você mantém a fossa nasal sempre limpa. E agora, do ponto de vista médico, o fato de enfiar o dedo no nariz e comer o ranho é algo natural, porque ajuda a reforçar o sistema imunológico. Como eu falei, o nariz é um filtro que tem as bactérias. Quando você come esse muco, é como se você estivesse ingerindo uma vacina. Então, eu vou mais longe. Eu quero animar vocês aí do estúdio, também os ouvintes, a essa prática. Galera, não censure seus filhos. Amigos, pais, vovôs, vovós. Enfia o dedo no nariz mesmo e faz aquele giro malemolente, que isso é gostoso. Uma prática boa. E eu percebo aí que o Oligarinho é um cara pespicaz, que ele pega a catarra dos outros e introduz no nariz dele. Aí ele sai correndo de cabeça erguida. Mas, Oligarinho, eu tenho uma dica aí pra você, cara. Pega um secador, põe no quentinho lá, que solidifica rápido. Ah, que nojo. Aí você consegue comer o ranho com mais facilidade. E outra, eu tenho uma coisa também legal de guinhô. Por exemplo, se toda a família estiver resfriada, tem várias receitas. E vocês pensam que isso é brincadeira? Não é brincadeira, não. A propriedade do ranho, vocês podem pesquisar aí no Google, é importante. Tem muitas diferentes aí da medicina que incentivam as pessoas a comerem. Então, essa receita, se você estiver com a família junto, todo mundo lá seca o ranho, tem um padão de ranho, é muito pra caramba. Ah, para, chega, meu, vamos atender. Arroz de ranho ao forno, costelinha ao ranho, mini bolinhos de ranho. O que eu posso dizer é isso, Diguinho. Além da perspicácia do Oligarinho, todos nós devemos comer o ranho. É isso aí, vamos atender os ouvintes. Eu tenho certeza que vão concordar comigo. Vamos atender aqui, então, 380-12835. Alô, Tropical, quem fala? Alô. Oi. Quem é? A Leide do Jabaquara. Leide. É isso. Tudo bem? Tudo. Você ouviu a história aí, Leide? Nossa, que coisa mais nojenta. É mesmo? O que você acha? Você acha que ele deve continuar comendo ou não? Acho que não, né? Ele não é imundo, é um porco, ele. É, você acha que... Diguinho, ó a voz de ranho dessa mulher. Duvido que ela nunca comeu, cara. Você nunca comeu, Leide? Não, acho que não. Isso é muito nojento. Ah, que comeu? Nunca, nunca experimentou assim, nada? Nunca, tá louco. Isso é muito nojento. Tá certo, então. Obrigado, viu? Nada. Tchau, tchau. Eita, nós... Isso aí, não sei lá. Ele ligou, não é crotério, não é possível. Vamos lá. 380-12835. Alô, Tropicão, mano. Oi, Diguinho. Quem é? Eu. Quem é? Alô? Pô, caiu. Vamos, caiu a linha dele. Alô, Tropicão? É que deve ser um ramal, atropelou ele. Desliga aí, então, cara. Tem aqui desnecessária essa história. Que nojo, mano. Nós vomitei aqui o Brian Cardoso. Também o Roberto. Hoje eu não posso ficar do lado do doutor Linguiça. Por isso, pois isso... É nojento, né? O Delson. Ah, tem aqui a Tainá Boruto também com a gente. A Sara Guimarães. Ah, tem aqui a Ingrid. Uma ótima dieta. É, lembrar dessa história toda vez que for comer, viu? O Nicolás Souza. O doutor Linguiça ficou louco. Isso é muito nojento. Sem noção. Tem aqui o Michel Alves, tá? E eu sabia que o Olegalinho iria ser ajudado. Afinal, eu sei que você já... Já fez isso também, viu? Alô, Tropical, quem fala? Oi, Dinho. Bom dia. Bom dia, quem é? É o Rafael. Você viu a história do Olegalinho na Tônia, hein, rapaz? Você é louco, é, mano? É, mas o que você acha da história? Eu acho muito nojento. O cara é pouco demais. Você tá doido, é, mano? É mesmo, rapaz? Ah, e esse doutor Linguiça aí tá ficando doido. É mesmo? Você acha que não tem que apoiar esse tipo de coisa? Lógico que não. É, meu, mas você nunca fez isso? Lógico que não. Você é louco, mano? É mesmo, puxa vida. Esse cara não namora não, né, velho? Olha a Manoela Amaral, essas mulheres engolem um monte de porra, aí tem nojo de engolir catarro, me poupe, né? Aí a Manoela mandou. Fala pro Maio que ele azeitona da minha empada, a Ludmilla, né? Uau. E também aqui com a gente, o Neto Lauderino. Eu parei com essa mania até, eu tinha essa mania até 11 anos de idade. Parei porque minha avó me pegou no flagra com o dedo no nariz e tomei uma chinelada na boca, né? Oi, fala aí, doutor. Oi, Dignão. Eu percebo que há um certo preconceito, as pessoas têm muito medo do novo. E eu queria fazer um exercício com todos. Todos que estão aí escutando, fechem os olhos. Agora, respirem fundo. Esse cara tá doido, né? Recionem aqui a parte de cima do nariz e façam o mesmo movimento que, olha só. Ah, não. Calma, não. Chega. E agora ele pode, você vai perceber que é ruim. Chega, chega, chega. Tchau, 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 chega. Que nojo, meu. Você desligou ele? Desliguei. Calma, Dignão, calma. Olha, essa história não dá pra prosseguir. Não tá muito na gente, cara. Não dá pra prosseguir. Não, pelo menos pega a opinião da galera. Ah, pera aí. Dignão, você acha que é pra pôr nos melhores momentos? Não, não. Não, de jeito nenhum. Alô, Trascal. Alô. Quem é? É o Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Mas o que você acha da história? Olha, essa história aí me deixou com nojo. A partir de agora, quando eu não quiser ir trabalhar, eu vou lembrar dela pra eu imitar bastante. É mesmo? É mesmo, é mesmo. Tá, mas te embrulhou o estômago também? Me embrulhou aqui. Tava igual você, Digninha. Muita merda. Você fala de onde, cara? Eu falo de São Paulo, da Moca. É mesmo, você tá no trabalho ou tá em casa? Eu tô em casa. Hoje eu não vou trabalhar. Saiu cinco horas pra ir trabalhar. Eu vou virado sempre ouvindo vocês. É qual o seu nome? Alexandre. Você é da Moca, meu? Isso. Você é da Moca, meu. Puta que coisa é essa, cara? Você conversa desse jeito, meu? Sim, sim, conversa desse jeito, meu. Você torce pro Juve, meu? Sim. Olha. Meu, eu moro do lado da Moca e não falo assim. É, você foi pro lado gay da Moca. Ah, é. Você fala que nem gay, né? Eu moro na prece. Eu falo assim porque, sei lá, né? Ah, então tá bom, carinha. Eu amo a Moca, meu. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, Diguinho. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Ah, o Amontoado é uma das melhores histórias. Nunca ri tanto, né? O Louco Bate. Me deu fome. Vou comer leite condensado, hein? Tem aqui o Roberto Coração. Tô com uma baita ânsia de vômito até agora. O Dileia merecendo uma delícia. Recomenda. É maravilhoso. O cara sempre apoiou o doutor Linguista, mas isso passou dos limites. Eu entendo o alegaria, mas isso é só uma fase. A Roberta Guiar, arranho gostoso é aquele que você puxa ele sólido. Ah, vai dormir, moleque, não é? Como é que é nojento, meu? Também aqui o pessoal tá com nojo do alegarinho. O pior é o Mike que tá comendo cocô e todo mundo apoia. Comendo cocô, meu, tá louco. Olha aqui, vou comer um balde agora, viu? O doutor Linguista falou, ele é um gênio. O Dielson. Puxa saco. Também aqui o Sandrinho Chelsea. Puta história nojenta, né? E o cigarrete também. Essa história foi super bizarra, viu, Diguinho? Tá legal. Vamos aqui pro 95551-2894. E hoje eu vou conseguir ouvir até o final, viu? Tá legal. Muito obrigado, hein? Um abraço pra você, tá bom? Mais aqui com a gente. Vamos mandar ver. Olha, Diguinho, o pior é que tem uma notícia aqui, ó. Pesquisador diz que comer meleca do nariz traz benefício pra saúde. É mesmo. Ah, não brinca. Aí ele fala assim, ó. Para professor, crianças não deveriam ser repreendidas de trauma prática. Ela pode servir como uma vacina natural. É sério isso, cara. Olha aqui, a Nina Bruze. Se eu vi uma mulher cuspindo na rua, tá certo. Obrigado. Tem aqui a Manuela, o Cleiton Rocha, na escola já vi Guerra de Ranho, né? Também aqui o Michel Alves, o Dielson Santos. Alô, Tropical, quem fala? O Diguinho. Quem é? Mano, que notícia ruim, Diguinho. Diguinho, eu vou me ter aqui, velho. Então, tchau. Alô, Tropical. Alô. Alô. Quem é? É da rádio? Sim, quem é? É o Diego. Fala de onde? Aqui de Mogi. Tá, tudo bem? Tudo, e aí? Você ouviu a história, Diego? Ouvi, cara, que nojo, mano. O que você acha, rapaz? Você já foi um comedor de ranho também? Não, quando eu era pequeno eu fazia um pouco, mas é nada demais. É, mas você não viciou, né? Não, graças a Deus. É, mas a história do Legarinho na Tônia aqui é completamente diferente. Ele é um viciado e come até o dos outros, viu? É. O cara comer dos outros já é difícil, né, cara? Já é complicado. Você conhece alguém que tem essa mania? Meu tio. Seu tio? Nossa. Caramba, e ele admite a família? Família reprende ele também? Não, eu já vi ele, mas ele não tinha me visto, não. Escondido. Ah, entendi. Aí você viu e falou, tio, você tá comendo ranho, é isso? Ah, tipo isso. Olha aqui, o doutor Ninguista tinha que trabalhar na saúde pública. Ele ia resolver muitas doenças ou ia matar logo o Vinícius Castro. Então tá bom, quer mandar um abraço pra alguém, cara? Não, cara. Ô, Diguinho, me cadastra na promoção, hein? Ah, fala seu nome completo. É Diego Rafael Rocha. Diego Rafael Rocha. É Mogi das Cruzes? Isso. Qual o final do telefone? É 5104. 5104, obrigado, viu? Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Abraço. Alô, Tropicau. Alô, Diguinho. Quem é? É o Fernando. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Tranquilinho aí, carinha? Tranquilo. Você ouviu a história do Alegarinho na Tônia aí, cara? Sim, é um horror, hein? Nojento até o último. É mesmo, rapaz? Você achou que não foi legal? Não, sempre fiquei a favor aí, fiquei do lado do doutor Ninguista, mas agora exagerou, hein? Exagerou, né? Pegou pesado. É, o moleque é um comedor de ranho nato, né, rapaz? Você lembra de um comercial que tinha uma moça bonita, aí tava vindo um cara lá, todo bonitão, andando de bicicleta, e ela apagando o mopó e o cara coloca o dedo no nariz e ela fica com o maior nojo? Olha, eu não lembro, mas dá pra imaginar, viu, rapaz? Então, é tipo assim. Entendi, entendi. Então você condena hoje o Alegarinho na Tônia e, por consequência, as explicações do doutor Ninguista? Com certeza, eu fiquei a favor da campainha, mas essa aí não dá pra engolir, não. Então tá bom, obrigado, viu, cara? Falou, um abraço. Valeu, um abração. Alô, Tropical, quem fala? Alô, é, Diguinho? Sou eu quem é? É o C4 de Osasco, cara. Tudo bem, C4? Tudo. Olha, você ouviu a história do Alegarinho na Tônia? Ouvi, cara. Pior história que já teve na rádio, que nojo, cara. É mesmo, você embrulhou o estômago ou não? Puta, cara, eu acabei de chegar da firma que eu trabalho à noite, escuto você aí, inclusive, todos os dias. Obrigado. E, nossa, foi feijoada, cara. Quase que eu botei pra fora o bagulho. Olha, quase então, é, você, é, mandou ver a feijoada pra fora. Nossa, já fez mal. Imagina eu ouvindo isso aí, cara, pelo amor de Deus. Você acha que quem abriu a marmita naquele momento... Nossa, cara, não comeu, cara. Não comeu, não, velho. Entendi, puxa, vira, então você condena essa atitude do Alegarinho na Tônia? Com certeza, o cara mó nojento, velho. É, não, porque ele chega a ponto de pegar dos outros também. Não, não, pior, pior ainda. Nossa, você tá louco, eu vejo um cara desse fazer uma merda dessa, eu dou na cara dele, velho. Ah, então, poxa, tá certo. Olha, obrigado, cara, um abração pra você, viu? Valeu, Diguinho. Obrigado. É nóis. Valeu, tchau, tchau. Bom, olha aí a polêmica, abalando o Brasil, hein, Geraldo? Meu, falei que hoje ia ser feio, viu? Você tá triste, Mike? Tá deixando o Brasil com nojo. Não, eu tô mais feliz porque me ensinaram o esquema de bloquear número aqui, através do antivírus. Olha como a esposa do Alegarinho aguenta ele comer no ranho. Será que naquela hora do amor, ele fala, peraí, amor, vou comer uma catota. Roberta Guiar, nossa, essa história foi forte, hein? O Vinícius Castro, obrigado por me fazer passar mal às quatro da manhã. O Paulo Júnior, Mike tem ranho branco, viu? O Conner, também aqui o Alisson Soares com a gente. Obrigado, Alisson. Tem aqui a Kinsales, adoro comer ranho. Inclusive, quando o meu nariz tá com abundância, eu deixo estocado embaixo da mesa, né? Me empolguei hoje, viu? Eu tuitei bastante porque eu tô num dia feliz com o programa mais feliz da madrugada. Obrigado sempre. A Mieko Takahashi. Tem aqui também o Lucas, né? Obrigado. E também aqui o Kaledi, mandando mensagem aqui pra gente no show do Diguinho, aqui na Tropical. Tinha um cara vomitando aqui no ponto de ônibus. Achei que ele tava bêbado, mas aí vi que ele tava ouvindo a Tropical. Olha só, a história foi muito forte hoje, né? Foi muito triste. Esse cara do ponto de ônibus, quase todo mundo vomitou aqui. Calô Tropical, quem fala? Ô Diguinho, é o Luiz do Peixe, Diguinho. Tudo bem, Luiz do Peixe? Tudo bem, ô Diguinho. Não deixa o doutor Lingui sacado no meu conceito hoje, cara. Por quê? Ele era meu herói, velho. Depois de hoje eu acho que não é mais não, não pode ser não. Caramba, que você ficou com nojo. Pô, eu vomitei aqui, meu. Vomitou, cara, desculpa. Eu me desculpa, viu? Puta, Diguinho, eu fiquei chateado agora. Eu tinha o doutor Linguiça como um profeta pra mim. É, mas agora, tipo, caiu a... Como é que é? Caiu a... O conceito, né? Caiu, Diguinho. Eu tinha ele como um profeta pra mim. Puxa vida, não fique assim, viu, cara? Amanhã é outro dia, tá bom? Tá bom. Um grande abraço pra você. Ô meu filho, até mais, Diguinho. Valeu, tchau, tchau. Olha aí, os ouvintes chateados, né, Geraldo? Ai, cara, é muito nojento. Deve ter ouvinte desidratado hoje. Meu Deus do céu. Hoje a coisa foi feia, hein? Meu Deus do céu. Meu, sabe uma vez que eu fiquei do jeito que você ficou aí hoje? É. Eu tava saindo do cinema meia-noite, né? É. E aí ia fechar o cinema e tinha uma menininha que trabalha no cinema, baixinha, magrinha, tentando levantar o balde de lixo pra poder tirar o plástico, né? Aí eu falei, porra, meu, coitado, vou ajudar a menina, né? Que é pesado aquela lata, né? Meu, tinha aquele... Aí tinha lá aqueles restos de cachorro quente do dia todo, sabe? É. Aquela maravilha, assim. Na hora que eu levantei a lata de lixo, bateu aquele cheiro na minha cara, aí eu fiquei assim, ó. Brrrr. Você atrapalhou mais a menina. Brrrr. Você só achou que eu tava bem. Passou. Não, você vomitou num simulador também, né? Você vomita pra tudo, Geraldo. Vomitei num simulador do shopping. Você tem o estômago de criança, cara. Olha, as últimas mensagens aqui... Ah, segurei assim na boca. É, gente, não vai zoar hoje, hein? Por favor. A Gabi, louco, vocês viram e mexem, já estragam o meu jantar. Agora o meu café da manhã também. O Michel Maciel, essa história foi a pior. Passou até a fome. Que nojo, né? William, diga, imagina uma piscina. Ah, vai dormir. O Ronald Figueroa, quem não comeu e até brincou com isso, né? Ah, o Tiago, legalize o ranho. Ah, também o William, tem aqui o Cleiton Rocha. Que nojinho. Você me fez jogar um pote de pateio de atum fora, desgraçado. Ah, e também aqui o Zulu Cantor, conheço um cara que come isso. Não, 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 não lê isso. Ah, certo. E também o Charles Menezes, tinha um cara, esse aqui, o Jani. Bom, gente, vamos terminar o programa. Obrigado por hoje. Ah, essa última hora realmente muito aquém do que a gente esperava. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau.